Eu começo de trás para frente. Eu vejo todo o universo que eu tenho de cores através de pesquisa, de livros. Eu vou testando combinações de materiais, por exemplo, a camurça com o cordão, o latão com a camurça. Todos os meus cordões, eles são minuciosamente pensados na gramatura, nas cores. Você não vai achar um cordão meu por aí em qualquer bazar. As minhas fivelas, elas são muito trabalhadas, elas são demoradas para desenvolver. São coisas que eu já tenho em acervo, que vão se transformando até chegar em uma fivela final. Mas no fundo, no fundo, eu acho que isso que dá a riqueza da peça. A CIDADE NO BRASIL